Olha o que eu ganhei aqui pessoal, tá, uma parada que eu gosto muito, fora o chocolate como sou muito fã, ganhei um pinder ovo dos Minions, me disseram pra eu colecer lá Minions, porque eu gosto de Lego, o que tem a ver Lego com Minions? Deixa eu ver isso aqui que eu vou dar pra minha irmã comer. O que é que é essa porra? Lego antigamente não, mano. Tem que quebrar aqui pra abrir, é? Ganhou a Minion Fêmea. Hum, não. Ganhou a Minion Fêmea. O que mais que vem aqui? Deixa eu ver. Ah, rapaz. Já fica em cima do jacaré. Parece que é um jacaré, né? Grupou ela junto com o meu Mario. Estou falando, sei lá, o que é que vem. Ah, esses aqui são os que vem, né? Olha só. Olha só, tchau. Música Música